As reuniões trabalhistas rapidamente se agitam e apelam à violência se suas reivindicações não são atendidas. Mais e mais claro está se tornando que os habitantes do mundo não estão em harmonia com Deus. Nenhuma teoria científica pode explicar a firme marcha de obreiros iníquos sob o comando de Satanás. Em toda multidão, anjos ímpios estão em operação, estando homens a cometer atos de violência. Conheça a palavra de Deus e confie em seus profetas. Em 2 Cronicas, no capítulo 20, no verso 20, diz assim Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, creja no Senhor vosso Deus e estareis seguros, creja nos seus profetas e prosperareis. Inscreva-se e compartilhe os vídeos e ajude o canal a crescer e torne-se também o missionário da palavra de Deus. E que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém.